Boa noite você que nos assiste, estamos aqui em mais uma quinta-feira na sala do nosso diretor de redação, Minucar, em meio ao fechamento da próxima edição de Carta Capital, que começa a chegar nesta sexta-feira nas bancas, celulares e tablets de todo o Brasil. A revista vem nesta edição com um especial, enfim, um conjunto de textos, análises e artigos, reportagens acerca da Copa do Mundo dos últimos acontecimentos. Um dos textos é do próprio Mino, que estava aqui conversando sobre ele agora, e sobre ele que a gente vai falar um pouco. Mino, você estava... como você acha que vai ser o... do que vai... quais serão os efeitos da Copa do Mundo? Eu pergunto no sentido de que já há uma tentativa de se utilizar a derrota brasileira no campo, como se fosse uma derrota do evento em si, vamos dizer assim, e de seus organizadores, ou do governo, ou algo do tipo. Como você está vendo esse movimento? Eu deixo bem claro que assisto... assisto entre atônico e perplexo, mais ou menos com o olhar do Filipão, diante da desgraça, ao festival de sandices, que começa a ser ensaiado pela mídia nativa, para tirar proveito de uma derrota realmente acachapante, mas ao mesmo tempo que nada tem a ver com dona Dilma Rousseff, a nossa presidente. Quer dizer, dizer que a Copa, o desastre monstruoso, futebolístico, a indicar uma decadência no futebol brasileiro, que é preciso encarar com um mínimo de frieza, essa desgraça depende da Dilma. Na verdade, o que o mundo viu nessa Copa foi uma organização boa, de boa qualidade, decente, a despeito de um ou outro percalço que são absolutamente normais, em última análise, e ao mesmo tempo viu um recanto do mundo civilizado. Quer dizer, o mundo viu algo que não corresponde ao cenário que a mídia e a oposição tinham tentado montar para vaticinar o fracasso da Copa. Eu, com toda a honestidade, quero dizer o seguinte, se uma crítica cabe, cabe ao Lula. É verdade que ele topou a Copa num momento em que o mundo não vivia a crise econômica de hoje, mas, no fundo, ele poderia ter evitado essa Copa, poderia não ter entrado nessa jogada complicada, embora o resultado, a meu ver, para o Brasil, esteja longe de ser negativo, porque, efetivamente, o Brasil mostrou o seu mundo de uma forma francamente positiva. Você acha que valeu a Copa, digamos assim, valeu ter sediado a Copa? Não, eu, sinceramente, teria preferido que não houvesse Copa, inclusive para não enfrentar a tristeza popular diante desse fracasso. É uma lição, eu acho que é uma lição proveitosa, também desse ponto de vista, a Copa não é de tudo desprezível, porque esse povo precisa entender algumas coisas básicas. O nosso povo, né? Primeiro, futebol é um jogo. Segundo, a pátria não calça chuteiras. Esses carros que andam pela rua exibindo bandeirolas e tal, é uma alegria tão estúpida, tão primária, tão primitiva, tão atrasada, que dói. Eu insisto, não é pecado achar arte e graça no bom trato da bola. Acho que vale a pena, sim, claro. E o futebol é um jogo sedutor, emocionante. Tem mil motivos de atrativa. Mas, preciso reconhecer que o nosso povo mostra-se extremamente poeril na sua adesão compacta a esse jogo, na crença de que esse jogo é altamente representativo de uma superioridade, da superioridade de uma nação. Acreditar que 11 pessoas que estão ali, eventualmente, no caso dessa seleção, por exemplo, jogando fora do país e ganhando rios de dinheiro, sem merecerem, em última análise, diante do que aconteceu contra a Alemanha, que esses 11 jogadores são os soldados do Brasil na Guerra Santa, nas cruzadas, é uma cruzada contra o mundo. O Brasil precisa superar essa fase, precisa ir além, precisa parar de achar que o futebol é a prova provada de uma superioridade. O importante, a partir de agora, é tentar análises corretas a respeito dessa situação. Quer dizer, dizer que o padre... Hoje, quinta-feira, quinta-feira 10 de julho, a manchete do Estado diz que Dilma tenta se desligar do fracasso da Copa. Mas o que a Dilma tem a ver com esses 11 jogadores que jogaram os 11, depois eu tive três reservas que entraram no campo, lançadas por um atônito filipão incapaz de mudar alguma coisa, né? Mas o que a Dilma tem a ver? É uma coisa tão estuda. E acreditar que a Dilma tem a ver é pior ainda. Então, vivemos entre um clima, nessa altura do campeonato, pelo menos em certas camadas da sociedade brasileira, que são as mais dotadas em termos de recursos financeiros, e ao mesmo tempo as menos dotadas em termos de recursos intelectuais, as quais estão convencidas que vale a pena insistir nesse ponto. Como se fosse admissível dizer que a culpa é da dona Dilma. O Mino trata desses outros pontos amanhã no texto dele. Enfim, como já foi dito, teremos amanhã uma série de análises aí dos resultados dentro e fora do campo dessa Copa do Mundo, na edição nova de cada capital que comece a circular nesta sexta-feira em todo o país. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, muito. Grande honra.